Quanto você acha que a alimentação pode também estar ligada a todo esse bem-estar que a prática do yoga pode proporcionar ao praticante? Muito, né? O que você come é muito real, né? Sempre falo para os meus alunos, antes da prática, procura não comer muito e procura também manter uma alimentação balanceada, né? Sem muitos processados, frituras. Eu, particularmente, sou o tipo de professor aqui que como carnes, tá? Eu não tenho muito essa vertente que o yoga traz, mas a alimentação está totalmente ligada ao nosso bem-estar, a nossa forma de ser motivada pela vida, né? Uma pessoa que tem uma alimentação totalmente desregrada, possivelmente ela vai ser uma pessoa que tem maior chance de estar aí com depressão, sem motivação, procrastinação, tudo isso tem uma ligação muito forte. Desregrada aqui, automaticamente um pouco desregrada ali e acolá também, né? Exatamente. Em outros universos da própria vida. É interessante porque conforme a pessoa vai praticando o yoga, esse seu método, ficando mais em paz, com mais equilíbrio emocional, ela pode acabar também tendo mais controle na hora de fazer as opções alimentares? Com certeza, porque uma coisa está sempre conectada com a outra, né? A pessoa que decide buscar uma vida mais regrada em vários aspectos, né? De trazer um esporte, de buscar cuidadamente, a alimentação ela tem que vir junto, né? É como um todo, assim. Então, é muito importante, a pessoa acaba trazendo um olhar de se valorizar, saber o que está colocando dentro do seu corpo é muito importante, né? O que você está colocando dentro do seu corpo, tudo aquilo vai dizer muito sobre você, sobre a sua saúde física também. E vai...